E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com a DLC do Palas Femmas Wounds of Eventide, vai explorar uma área nova aí da DLC e também vou explicar aí uma burrada que a gente fez. Muito bem, no último vídeo aí a gente começou a DLC, encontramos áreas novas e tal, conseguimos acessar essa parte, chama Luto e Destruição. O que a gente pretende fazer hoje é explorar essa área e encontrar o chefe. Mas a gente começou a DLC errado, todas as áreas da DLC você pode explorar elas mesmo começando do jeito errado. O ideal é fazer um novo game, new game mesmo, um acender, né, ele fala. E aí você vai visitar um altar da DLC. Depois que visitar esse altar, você vai tentar passar na ponte. A primeira coisa que você tem que fazer é passar por esse altar. Depois coletar aqueles três itens da cara derretida e aí passar na ponte. Porque você não pode derrotar o Esdras de jeito nenhum. O Esdras é fundamental aí pra história, pra ter o final novo. E eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu tô fazendo em paralelo, foi assim que a gente descobriu essa besteira que fizemos. É isso aí, me desculpe, viu, por isso. Mas acontece, às vezes. A gente na ansiedade de fazer uma coisa nova, acaba fazendo essas bobagens. Se eu não me engano. Se eu não me engano, a gente já vai logo de cara enfrentar o chefe. Devemos retornar, eu vi a sombra, eu vi o ouro sob as águas negras, devemos retornar. O oceano treme quando ela se aproxima. A gente tá sofrendo aí pra passar desse chefe. Eu vou mostrar pra vocês o jeito mais simples de passar por ele. Por isso que eu recomendo sempre ter uma game pré-completo aí. Todas as DLCs, né? Pra ter todos os itens legais. A gente vai usar o Tiento para las Melenas Esplodas. Uma oração mais apelona que tem. E vamos enfrentar a Krova. A Cerpes. A Cerpes, ela tem um HP absolutamente gigantesco. Você pode ver o tanto que estamos batendo nela. E ela tem esses ataques que a gente mostrou até agora. Tanto que a gente já bateu nela. O melhor momento pra tirar a HP dela é quando ela faz esse... Esse golpe que vai totalmente fora do corpo do personagem. É ruim. Não tem problema. Você tá encastigando ela. Só isso. Sempre desperta a hora que ela abre a boca. É que o ataque virar. Quando ela escancar a boca mesmo. O bagulho vai ser feio. E aqui é o melhor momento pra castigar. Ela normalmente dá um grito quando ela apetece o golpe. Beleza? A gente precisa mais uma fase dela. Vamos aproveitar pra tomar o suco. E a gente ainda não usou o recurso. Que eu mencionei. As bolinhas já aumentando. Ela vai adicionando o ataque. Quanto que a gente já comeu nela? Quase na metade. E agora ela tem esse aqui. Ataque pelo outro lado. Ela solta esses espinhos. Viram obstáculos pra tela. Não precisa se preocupar com isso não. Uma hora abaixa. A hora que ela volta pro outro lado. Acaba. Viram. Oh! Só tem muita calma. Muita calma. Dá tudo certo. Ela não é o chefe mais difícil desse DLC. Deu ruim, mas não tem problema. Tomar um suco. Acabamos nem usando o recurso que eu prometi. 30% de HP. A gente não sofreu muito. Agora começa o vento. Ninguém merece o vento. Não é o vento de nada. Mas atrapalha. Sempre atento. Abriu a boca. É bom esquivar. Não sai muito disso. É paciência. Muita paciência. Deu um pouco ruim. O vento. O vento atrapalhou. Tá quase no fim. Feito. A gente optou aí por não usar o item da DLC. Porque nem todo mundo fez, né? Então, às vezes, chega aí sem ele. É só fazer isso aí que a gente fez. Não tenha medo de encostar nela. Ela não dá dano. Ainda bem. Requiem a Eterna. O olho esquerdo quebrado do traidor. Esse é o item que a gente não sabia o que fazer. Com ele. A gente pegou ele. E tem um outro olho, né? E aí ele pegou os dois olhos e falou assim. Tá, e agora? E agora a gente fez tudo errado. E tem que refazer do zero. O jogo todo. Pelo menos o new game inteiro, né? Vamos salvar aqui pra recuperar. E a gente vai dar uma exploradinha. Nessa área nova. Até o fim dela. Já concluiu o vídeo. Se eu não me engano, as coisas... Não, não. Fiz aqui do erro. Boa isso. Esse bicho aqui é pesado, hein? A âncora. Pelo. Vamos por cima aqui. Precisa ter a língua trançada pra fazer isso aqui. Tô usando o item da DLC. Pra passar pela área. Porque senão a gente sofre demais à toa. Oh no! Eu acho que é ideal usar a unha também. Vamos ver aqui o que a gente tá usando. É, já tá com a unha. Negócio cruzado. O que tem que pegar lá? O que tem que pegar lá? O que tem que pegar lá? Dá uma moída. É, já tá com a unha. Tudo certo. Ainda bem. Vai fazer primeiro por cima Mais difícil Ainda bem que a gente deu uma boa escadinha Pesadíssimo Vamos usar isso aqui de novo Não tem como atravessar esse inimigo Ah, pera, dando aquele rasteirinho Vamos usar aqui, não custa nada Esse bicho pune demais Vamos usar um frasco Cruel, hein? Tem mais aqui um desses negócios que precisa da língua Aqui a gente acha uma relíquia Luz da Senhora da Lamparina O que isso faz? É o outro que a gente lê, lê, lê Não faz sentido nenhum Esse aqui, ó A gente está indo sempre por cima do navio desafundado A gente chega aqui na mãe de todas as mães Isso aqui é novo Então teleporte de novo pra cá Vamos subir, qual é que é? Onde que a gente vai parar? Onde que a gente vai parar? Oh, não Esqueci de trocar o item Não tem problema Não tem problema Vamos ver se tem algum secreto aqui Bom, acho que é isso, né? Vamos só voltar e ver a parte de baixo Dessa área aqui É bem legal, uma área nova, bem desafiadora, né? Tem esses inimigos que saem do chão Tem todo tipo de coisa esquisita Esse bicho aqui tem um inferno Mais difícil que a cobra Ha, ha, bugamos ainda Uma coisa que eu confesso que eu não consegui mesmo Ah não, abrimos, abrimos tudo Aqui pra baixo não tem nada Não tem nada Não tem nada Vamos olhar o que tem aqui afinal Vocês vão ver que não tem nada mesmo As coisas mais legais estão na parte de cima Eu tenho curiosidade pra ver se existe algum item que realmente derrote definitivamente esses marinheiros que saem do chão É um bicho terrível esse cabeça de leão É um bicho terrível esse cabeça de leão É um bicho terrível esse cabeça de leão Pronto, acho que é isso, viu pessoal? Tá aí esta área inteira nova Agora a gente vai fazer o próximo chefe também No próximo vídeo E também vamos fazer um vídeo corrigindo aí Como fazer o DLC do jeito correto, né? Fez muito errado, me desculpe aí O transtorno são duas horinhas a mais de gameplay Duas a três horinhas pra arrumar este problema Eu ainda estou fazendo certinho Vou ver como é que funciona, né? Pra não gravar errado de novo Fica assim Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal Adore nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações, Plasfermas É um jogo indie Metroidvania E é isso aí Já pedi pra deixar um comentário Talvez Então fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade